Pronto gente Aqui tirei a parte do gesso que estava cobrindo o enxame Agora vai dar uma geral para cima dele Olha o tamanho desse enxame aqui Olha o outro monstro né Interessante Camarada morando aqui Você mora na residência com gesso Laje de forro de isopor Aí é quentinho para a abelha Ela vem aqui e faz um ninho Aí se transforma nisso aqui Enxame monstro né Vamos dar like aí gente Eu acho que esse aqui vai valer like e compartilhar Porque esse aqui Vai dar trabalho Mas eu coloco ele na comex, se Deus quiser Olha aí gente Hoje é 11 de julho 2022 né Aqui mais uma coisa linda aqui Aqui o gesso com as chuvas o gesso caiu Aqui o forro de gesso Dessa residência né Aqui em Garanjo né E quando o dono vem ver da residência Olha o tamanho de enxame de abelha aqui ó Abelha italiana com ferrão né Abelha ápice melífera Então aqui mais um trabalho de captura Vou remover esse enxame Favo por favo Favo por favo Colocar na colmeia E levar pro meu apiário Esse vai dar trabalho Que é muito gigante Depois eu vou ver se dá pra fazer outro vídeo Se não dá pra fazer porque eu vou ter que me envolver agora com louva e tudo Pra não levar ferroadas né Dê um like no vídeo se você gostou né Desse mega enxame Mais um monstro aqui né Na casa do cidadão Que será removido E Não será queimado nem envenenado Obrigado a todos que estão inscritos Que Deus abençoe E vamos trabalhar Falei inteiro né